Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Gênio da latinha, dessa brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio da latinha, dessa brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim E o terceiro é que ela volte pra mim, volte pra mim Eu bebi demais, suspirei a cabeça Tem um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse mil desejos pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio da latinha, desta brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio da latinha, desta brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Quem diria que notícias da TV Iriam me afastar de você? Dia ruim, né? Oh, tem pão que faz Que eu já não sinto o seu corpo E o meu corpo tá dando sinais A abstinência de você causando agonia Quando suado, lenço, amor, olhado, sonho e fantasia Quem diria que eu queria Me afastar de você? Notícias da TV Quando o mundo se recupera Já tô imaginando A gente no quarto suando no ar Quando essa fase passa Eu te prometo Serão no mínimo quarenta e cinco dias de amor Quando essa fase passa O meu desejo É passar no dia vinte e cinco horas Fazendo amor A abstinência de você causando agonia Quando suado, lenço, amor, olhado, sonho e fantasia Quem diria, quem diria Que eu queria Me afastar de você? Notícias da TV Quando o mundo se recupera Já tô imaginando A gente no quarto suando no ar Quando essa fase passa Eu te prometo Serão no mínimo quarenta e cinco dias de amor Quando essa fase passa O meu desejo É passar no dia vinte e cinco horas Fazendo amor Quando essa fase passa Eu te prometo Serão no mínimo quarenta e cinco dias de amor Quando essa fase passa O meu desejo É passar no dia vinte e cinco horas Fazendo amor É passar no dia vinte e cinco horas Fazendo amor Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Em todo relacionamento A dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá Em nossa cama chora Que a gente se ame Que a gente se ame é fato Se for pra brigar Se for pra brigar Vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Vem cantar comigo papo O maior prazer Umho afetada Obrigado pelo convite Vem todo relacionamento A dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá E a nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar, vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa E o diar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Você mora no meu coração E não paga aluguel Eu sei que eu jurei te amar Eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Eu sei que eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta, pode fechar a porta Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Eu fui embora Eu vou embora e não volto nunca mais Eu vou embora Eu vou voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Eu fui embora Eu fui embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar Se humilhar Correr atrás Eu fui embora O Corpo Começa Lento Ele vai pesando Pensamento começa livre Mas no fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em flores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer se eu te amo Se você sabe Se me quiser abençoa Não me cabe Te amo é Pequeno diante O que eu sinto por você Se não me quer apague a luz E peça pra esquecer Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer se eu te amo Pra que dizer se eu te amo Se você sabe Se me quiser abençoa Não me cabe Te amo é Pequeno diante O que eu sinto por você Se não me quer apague a luz E peça pra esquecer Sei que não é seu aniversário Mas eu trouxe um presentinho Que cê vai amar Não é Louis Vuitton E nem Dottie Gabana Soube que cê anda tão carente Que no seu feed tem fotos da gente Já vi que não aprendeu a diferença Entre passado e presente Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Quer saber com quem eu bebo Com quem eu beijo Com quem eu faço amor Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Cuidar das sete vidas deles Que ex é essa minha Sei que não é seu aniversário Mas eu trouxe um presentinho Que cê vai amar Ah, não é Louis Vuitton E nem Dottie Gabana viu Soube que cê anda tão carente Que no seu feed tem fotos da gente Já vi que não aprendeu a diferença Entre passado e presente Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Quer saber com quem eu bebo Com quem eu beijo Com quem eu faço amor Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Cuidar das sete vidas deles Esquece a minha Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Quer saber com quem eu bebo Com quem eu beijo Com quem eu faço amor Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Cuidar das sete vidas Te esquece a minha Ela tem vinte aninhos Cedo desiludiu E trabalha na espina da minha rua De top e shortinho Ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca me viu Tudo por causa de um mala Se envergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado O povo importa Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Tudo por causa de um mala Se envergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado O povo importa Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Ah, Tiffany, as vinte eu passo aí Amém Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Te sinto ainda que eu te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber Hackearam-me 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 Dizendo ainda que eu te amo Hackearam-me É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me A guiaram-me Dizendo ainda te amo, te amo, te amo É o que sabe que eu te perdi A guiaram-me A guiaram-me Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar Há esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Eu juro não, é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou com o teu sorriso Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Eu juro não, é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que enfim Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou O amor nasceu em mim Fugiu com a minha paz É assim só ilusão A sina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Foi assim Desilusão A tua indiferença Calou a paixão E os sonhos se perderam Não pude evitar Desejos se renderam Pra nunca te amar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Eu vou desafiar Seu coração Você vai me procurar Não volto Não, não Vou te desafiar Provocação Não quero mais te amar Você desperdiçou O amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Você desperdiçou Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Amair C.B.S. O Moral de Lagoa do Félix Anunciei o Imor Anunciei o Imor Doisentos anos Vem, disse essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente se amava Vem, disse essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou A nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Eu não posso mais viver onde fizemos bons Pra facilitar Tô dividido em Trezentos anos Vem, disse essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente se amava Vem, disse essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou A nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Aô, paixão do Ida, menino! Ao vivo! RM Gravações Vamos cantar isso com a gente, vem! Eu não vou saber viver sem ti O mundo não tem razão pra mim Não me fale adeus, não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complica, não faz assim Também não vai ser fácil pra mim Ensaiei tanto pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei E tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Eu vou chorar por você Eu vou chorar Fazer o quê? Vou lutar Vou lutar Lutar, lutar pra quê? Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Eu já sei E tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o quê? Vou lutar Lutar pra quê? Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Não acabou, não, não Acabou sim Eu não vou saber Viver Sem ti Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino Pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando o peixinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser uma morta sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino Pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando o peixinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser uma morta sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Que borrou seu batom com beijos alto nível Que só borrou seu batom com beijos alto nível Que só borrou seu batom com beijos alto nível Que só borrou seu batom com beijos alto nível Que só borrou seu batom com beijos alto nível Não há pra desertar, a gente se amando livres soltos Distante de olhares, a nos vigiar, eu, você e ninguém mais Não há pra desertar, um barquinho, uma vela, só e um mar Um final de semana a se eternizar, pra sempre nossos corações Se você disser que sim, faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim, flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração, de presente lhe dou Jurás que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Oh, oh, oh Não há pra desertar Duas caixas de cerveja, cheias debaixo da mesa E um coração vazio, pra morrer de amor falta um fio Não tem como esquecer, final 0144 Se eu ligar sei que vai dar errado outra vez Vou enganando a dor a cada cole, só enricando o dono do bar E o sentimento que só me persegue, virou parceiro das 300ml Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Vou enganando a dor a cada cole, só enricando o dono do bar E o sentimento que só me persegue, virou parceiro das 300ml Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Aja long neck Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Que já trocou um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu joguei Coração, me fala Como é que você faz o negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma abertura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz o negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração, me fala Como é que você faz o negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma abertura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz o negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Você já conhece todos os defeitos deles? Foi por isso que você largou pra ficar comigo Tá mais que provado que não vai dar certo com ele Outra vez você vai sair no prejuízo Mas eu te entendo bem Sei que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois Eu não abro mão Quer ficar com ele? Fica Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Quer ficar com ele? Fica Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Mas eu te entendo bem Sei que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois Eu não abro mão Quer ficar com ele? Quer ficar com ele? Fica Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Para o resto da vida Amarice Deus Lá vai minha saudade Beber os Danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez da minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma deixendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Por Deus é o que me ajuda Por favor Oh bebê Sinto falta de te ver aqui Tô sentando Quicando Beijando essa boca Que é só sua Igual você Não acha nem na terra Não acha nem na terra ou na lua O Pablo que chegou Pra ajudar o povo apaixonado Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá E é só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Falar que ainda sou o seu amor Salva meu coração Por favor Amair Cederos Moral de Lagoa do Félix Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma deixando Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá E é só você pra me salvar E é só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Falar que ainda sou o seu amor Por Deus alguém me ajuda por favor Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Falar que ainda sou o seu amor Por Deus alguém me ajuda por favor Se não eu morro de beber Se não eu morro de beber Alô O que você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Com tantas horas pra gente matar a saudade Vem! Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Basta fé no que eu vou dizer Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Esvalho no saxo Alô Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Vem comigo, vem comigo, vem Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ele, mas eu me sinto culpado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi, eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Eu venho porque não tenho nada a perder Não queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito O plano era envelhecer juntos Não dou conta dormir sem teu cheiro Sem você sou arroz e tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado e cativeiro Perdido na selva Sem você, Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Separa, mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber na mala Mas já que tem que ser assim Separa, mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber na mala Não queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito O plano era envelhecer juntos Não dou conta dormir sem teu cheiro Sem você sou arroz e tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado e cativeiro Perdido na selva Sem você, Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Separa, mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber na mala Mas já que tem que ser assim Separa, mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber na mala Na mala Na mala O coração não vai caber na mala Música do meu parceiro Aladim Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do Qtip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei guimar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe fosse a fé Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a dor te suforme De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que anja embriagada com a maquiagem borrata Que dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do Qtip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei guimar Pois o teu cheiro impregnado iria me lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que anja embriagada com a maquiagem borrata Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a dor te sufoque Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que anja embriagada com a maquiagem borrata Que dos seus olhos desçam lágrimas Com gosto de ressaca Que dos seus olhos desçam lágrimas Com gosto de ressaca Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo O pão que o diabo amassou O pior que foi eu que traí Foi eu que perdi a pessoa amada Dois santo, fui fraco demais Perdi a cabeça, fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não deixa baixo Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse altário bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandone às noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse altário bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandone às noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Minha vida mudou de uma forma depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo o pão que o diabo amassou O pior que foi eu que traí, foi eu que perdi a pessoa amada Um instante fui fraco demais, perdi a cabeça, fiz a burrada Dizem que eu ia pagar caro, prometeu não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com esse altero bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandando e as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse altero bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandando e as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Portal do Arrocha Portal do Arrocha Eu não passo abandando e as noites sem sono Eu não passo abandando e as noites sem sono Eu só quero curar suas feridas Eu não passo abandando e as noites sem sono Eu não passo abandando e as noites sem sono Eu não passo abandando e as noites sem sono Eu não passo abandando e as noites sem sono Estou aqui, seu defensor Eu sou seu anjo Eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Pelo amor Nunca mais ele vai te bater Eu sou seu anjo Eu não passo abandando e as noites sem sono Eu não passo abandando e as noites sem栏 As noites tenho Obrigado.